Olá, meninas! Vamos fazer um vestidinho hoje, infantil? Olha só, eu escolhi uma linha vermelha, o número dela 3585, 1,75 agulha e a minha agulha também, 1,75. É uma linha Anne. Esse vestidinho, eu vou dar o nome dele de vestido Pâmela, porque é em homenagem a uma amiga que está grávida. E esse vestidinho vai ficar muito fofo, bem bonitinho, só que tem uns detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção para não esquecer. A hora que... Senão, tem que voltar para trás, desmanchar. Olha só, a gente vai fazer 130 correntinhas, tá? Eu vou fazer e já eu volto. Eu tenho aqui já pronto 130. Esses, nós vamos ter que fazer uma carreira todinha nesses 130 pontos, ó. Vai ficar 129, porque um eu já peguei ele ali. Essa carreira todinha de ponto baixo. Depois, a gente vem com ponto alto. É umas carreirinhas assim. Nós vamos começar essa carreirinha primeiro. Vamos passar por toda carreira de correntinhas. Eu tô usando a vermelha, mas eu acho que uma rosa, uma linha rosa ou uma linha bege fica muito lindo. Ele é simples, porém, muito bonitinho. E a gente não pode esquecer das carreirinhas de ponto baixo. Eu vou fazer a minha e já eu volto. Gente, cheguei no final, ó. Uma carreira de ponto baixo em cima das correntinhas. Agora, eu vou fazer três correntes e vou subir. Aí, aqui, nós vamos fazer 23 correntes. Gente, tá muito barulho na rua. Tem jeito, não. É um horário terrível. E dá pra, eu acho que vai dar pra ouvir no fundo um barulhinho. É meu marido batendo pão. É a hora do pão. Tem mais o barulho da rua. Tão difícil. Não dá pra gravar. Ó, deixa eu puxar o papelzinho que eu fiz aqui pra vocês verem, tá? Acho que vai dar pra ver. Vai ser 23, ó. 23 pontos. Aí, a gente faz aquele leque, 18 pontos, mais um leque. A frente, 47, mais um leque, que é aquela aberturinha que vai dando espaço, que vai aumentando, né? Daí, 18 na manguinha de novo. E mais 23 atrás, que dá um total de 129. Deixa assim, vamos ver se o celular fica focando nele. Aqui, primeiro, a gente vai fazer 23. 2, 4, 6, 8, 10. Ainda tenho 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 13, 15, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 15, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Já vem, eu matoqueira? 20. 21. 21, a rua da minha casa é muito movimentada, então toda hora está passando carro, moto, e é um barulho terrível, terrível. Há um tempo atrás eu fiquei sabendo que tinha uma lei que falava sobre o barulho de som, barulho de carro e motos de motor, mas aqui não funciona, viu? Então, aqui não funciona, eu moro na esquina, esse aqui é terrível, é dia e noite assim. Vamos ver quantos tem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, passei uma, 24, então 23. Aí a gente vai fazer 4 correntes, e vai voltar com o próximo ponto no outro pontinho, um do ladinho do outro aqui. Agora a gente vai fazer 18, mais 18 pontos. Agora nesse daqui, são 18 pontos altos, e daí nós vamos fazer mais um lequinho desse. E aí na próxima carreira, eu digo que é mais um segredinho, né? Porque a gente não vai só colocar o outro aqui em cima, nós vamos passar uma outra carreirinha aqui, de pontos baixos. Fazendo, depois eu conto o quanto deu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13, 14, 14, 14, 14, 14, 16, 17, 18. 4 correntinhas. Aproximar mais, 4 correntinhas, e vou entrar aqui. De novo, no pontinho do lado. Agora aqui, nós vamos fazer 47 pontos altos. E daí, vamos repetir de novo. Mais 18, faz esse lequinho, e mais 23. Do jeito que tá aqui, ó. Eu vou fazer, e já eu volto. Olha só. Agora, eu já terminei. Todas as carreirinhas, né? Cheguei até o final. Com a carreira de pontos altos, e os leques. São 4 correntinhas dentro do leque. E daí, ele não é junto, mas ele fica um do ladinho do outro. Cada um em um ponto baixo. Agora, essa é a outra carreira. Nós vamos fazer toda em ponto baixo até o final. Só que daí, ali no leque, a gente vai passar o leque com esses pontos baixos também. Vai ser o aumento dele. E aí, a gente vai passando. Espero que esteja... Aí, ele vai enrolando a pontinha. Gente, eu vi uma coisa que eu acho que eu falei errado pra vocês. Eu... É o número da linha. Olha só. 35, 83. Eu acho que eu falei 85, né? 35, 83 o número da linha. Não sei porquê, mas eu acho que eu me confundi. Refazendo, né? A minha agulha é tão velhinha. Mas eu gosto dessa. Ó, agora, quatro. Esses... Essas correntinhas aqui. Quatro correntinhas. E eu vou fazer quatro pontos baixos. Tá aí, na próxima, a gente vem com a carreira de ponto alto em tudo. Ó, como tá ficando. Aqui é o aumento. Gente, se vocês quiserem ir fazendo, são oito carreiras, tá? Sempre com esses aumentos. E faz primeiro o leque com ponto alto e quatro correntinhas. Aí, depois, vem com uma carreira de ponto baixo e faz quatro pontos baixos aqui dentro. Daí, a gente vai fazer oito carreiras. Mas essas oito do jeito que já tá aqui, que tem uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto baixo. Vamos repetir isso aqui, oito vezes. Vou fazer mais uma aqui, pra vocês verem. E daí, ó, vocês que gostam aí, se inscreve no canal, dá um joinha. Não esquece de ativar o sininho, pra quando tiver novidade, vocês receberem. E pode comentar, gente. Comenta aí, o que vocês acham. O que vocês acharam do vestidinho que vai ficar bem bacaninha. Ó, aqui tem quatro pontos. Eu vou fazer esse resto aqui, essa carreira toda, depois eu volto com vocês. Meninas, eu adiantei bastante a peça. E agora, estou chegando aqui... Eu fiz um lado. Eu já fechei. Pra manguinha. Então, eu vou fazer o outro lado aqui com vocês. Ó, vocês viram, né? Uma carreira de ponto alto, e uma de ponto baixo. Daí, chegando aqui na manga, nós vamos fazer dez correntinhas, pra poder fechar a manga. Só que depois que a gente terminar o vestido, a gente volta pra manga, porque tem mais um detalhezinho na manga. Então, vocês têm que assistir o vídeo, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dez. E aí, eu venho aqui. Eu faço dois... Ó, dois pontos baixos, e continuo fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto da carreira de baixo, né? E daí, nós vamos fechar esse vestido também. Nós vamos passar direto, vamos fechar ele atrás. Porque ele vai ter só uma abertura, que vai botão. Eu não falei do botão, e não mostrei, porque eu ainda não tenho ele. Mas eu vou deixar pra vocês aqui no vídeo. Tem que ser um botão bem pequenininho. Eu sei que eu tenho um pequenininho, só que é azul. E aqui, precisamos de um vermelho, né? Então, eu vou ter que comprar vermelho. Porque aqui em casa, com certeza, eu só tenho azul. Tenho em pérola, tenho aqueles botãozinhos que a gente prega, assim, com a... Que aparece a linha, né? Mas... Vermelho, eu não tenho. Depois, a gente vai passar uma carreirinha de ponto baixo. Aqui, né? E fazer as casinhas, porque não tem casinha. Eu ainda não fiz. Depois, a gente vai fazer. Daí, agora, a partir da próxima carreira, a gente já vai começar a fazer a saia, né? Vamos pra saia. Um ponto bem bonitinho. Eu gosto. Achei ele tão bonitinho. Todo arrepiadinho. Ó, pra vocês verem. Dá pra ver, né? Agora, aqui, a gente vai juntar esse vestido. Juntar essas duas partes. Daí, a gente vai subir. E aí, a gente vai subir. E aí, a gente vai subir. Vamos subir três pontos altos. E agora, aqui, é assim. Esse aqui, é uma parte que vocês podem passar uma fita de cetim bem fininha. Dois pontos altos, duas correntes. E a gente vai pular dois pontos de base. Tá muito alto, né? Não tô conseguindo mostrar. Olha só. Dois pontos altos, duas correntes. Pula dois pontos de base. No próximo, dois pontos altos. Mais dois, é ó. Pula um, dois. E isso aqui, nós vamos fazer a volta toda. Esse espacinho, é onde vocês podem, ou pode pôr uma fita de cetim, ou pode fazer um cordão com a própria linha. Eu tô pensando em colocar uma fita bem mais larga. Eu tenho ali, não sei se vai dar pra fazer do jeito que eu tô querendo. Mas, depois, eu mostro pra vocês, se deu certo ou não. Ó, isso aqui. Fazer mais um pouquinho. Tem que pular essas duas casinhas, né? Que é do ponto de baixo. Um, dois. No terceiro. E no quarto, eu faço mais um. Vamos chegar até... Até na manga. Daí, vamos fazer na manga. Daí, vamos fazer na manga. Depois, eu vou... Eu vou adiantar a minha peça. Depois, eu volto pra gente fazer já o ponto mesmo da sainha. Agora, aqui, aqui já tem um, né? Então, vamos pular um, dois. A gente entra assim, ó, dentro da corrente. Faz um e dois. E nesse, esse vestido. Eu vou fazer ele de manga curta. Mas, se vocês quiserem, agora, pro inverno, que já tá começando a esfriar, dá pra fazer com manga comprida. Porque daí, vai fazer aqui em volta. E vocês podem aumentar ela, se quiser. Eu vou fazer ela curta mesmo. Ó, pula mais dois, né? Aqui, aqui, vai dar um, dois. O terceiro. Olha pra vocês verem como que vai ficando. Aqui, a gente já fechou. Depois, a gente vem pra chegar até aqui, fechar. Eu vou adiantar mais esse pedaço. E daí, eu volto pra mostrar pra vocês. Porque ainda precisamos fazer juntas mais um pedaço. Porque daí, é só repetir, repetir, repetir. Tá aí? Vocês vão fazendo. Olha, agora, agora, eu encostei aqui, né? Eu fechei. E eu caminhei um pouquinho. Porque eu preciso fazer, agora, só nesses quadradinhos vazados aqui. Então, nós vamos começar com três correntinhas. Ó, dois pontos altos. Aí, eu vou fazer um picô. Ó, esse aqui é assim. Três. Faz três correntes. Aí, eu vou fechar. Vou fazer mais três. Eu preciso de três picôzinho desse. Ó. Três. Tá vendo? Fiz os três. Aí, eu pego. E venho. Eu vou fechar ele aqui. Nesses dois pontos. E ele vai ficar... Assim. Porque eu vou precisar dessa parte aqui. Esse ponto alto. Eu vou precisar dele na próxima carreira. Daí, eu vou fazer dois pontos de novo. Aqui. Sem fazer... Sem fazer... Nenhuma corrente. Eu vou fazer um outro aqui. Só que... Esse aqui é um só. Uma perninha só. Eu vou fazer duas correntes. Que esse aqui é um leque. Olha. Esse aqui tem duas. Tem um picô. Tem duas. Aí, esse aqui só tem uma. Duas correntes. E mais uma. Então, eu faço duas. E vou no meu... Picozinho aqui. As três correntinhas, né? Vou fazer três iguais. Pra cada ponto. Pra cada leque. Somente nesses leques que tem... Quatro pontos altos. Aí, eu vou pegar de novo. Vou fazer um ponto alto aqui. Larguinho, porque eu vou precisar dessa parte. Esse ponto é bonito quando ele tem bastante. Porque isso aqui fica tudo arrepiadinho. Então, eu vou fazer duas correntes. Faço mais um. Daí, não faço nenhuma corrente. Pego aqui de novo. Esse aqui vai com duas. Duas perninhas. Duas perninhas. Um. Três. Na próxima carreira, ele vai ficar um pouquinho... Ele vai ficar meio que aos contrários, né? Pra dar esse efeito. Esse efeito de arrepiadinho que eu falei. De agora, pra frente, são 29 carreiras. Até terminar. Porque a última carreira, a gente tem que fazer esse aqui. Fica mais bonitinho. Porque daí, ele vai ficar assim. E vai ficar aquela... Mas se vocês quiserem fazer mais ou fazer menos, pode ficar à vontade. Gente, as nossas carreiras são só essas aqui, tá? Eu vou adiantar essa. E depois, eu volto pra fazer a próxima com vocês. Ó, cheguei aqui no final. Eu vou entrar nesse ponto. Eu vou ter que caminhar um pouquinho com ele. Que, na verdade, a relinha já enroscou. Eu tenho que caminhar um pouquinho. Deixa eu caminhar mais um aqui. Eu vou tirar a minha agulha e passar pro outro lado, porque tá difícil. E eu preciso fazer aqui, três, fazer cinco, porque é dois pontos altos e duas correntes. Então, nós vamos agora, nós vamos mudar. Assim, a gente vai alternar, vai fazer diferente, um pouquinho... Diferente não, mas é... Aqui, onde foi... Dois pontos altos, né? Que formou esse leque. Agora, vai ser só... Esse leque pequenininho. Em cima. E onde tem esse leque de um pontinho só, vai ser um outro desse aqui. Vê, fazemos assim. Ele vai ficar diferente, né? Mas, todo arrepiadinho, bem bonitinho, que a gente vai alternando. E em todas as carreiras, vão ser assim. Você faz em uma carreira, na outra, você já faz ele ao contrário. Aqui embaixo, tinha um leque desse pequenininho. E eu vou fazer um maior em cima. Agora, aqui, que tinha o leque maior, vai ficar o pequeno. É pra essas coisinhas que não esbarrar um no outro, sabe? Eles vão ficando um pouquinho diferentes. E a gente vai conseguindo fazer todos eles. Daí, eles vão ficar alternados, ó. Como vai ficar bonitinho. Fica mais bonitinho quando tá tudo pronto. Porque esse daqui, ele sempre fica dobradinho assim, ele fica arrepiado. E aqui, vocês podem... Vocês vão contando. A contar dessa aqui, 29 carreiras. Mas, quem quiser fazer mais, se a criança for maior, conforme vocês vão fazendo, vocês vão vendo. Aí, se tá bom o tamanho, se precisa de mais algumas carreiras. E depende da criança também, né? A criança que vai usar. Por isso que eu disse que a gente tinha que fazer um ponto. Fazer aqui, deixando esse ponto aqui, que a gente ia precisar. É porque nessa carreira agora, é aqui dentro que vai ficar o de cima. A gente vira ele aqui. É nessa que a gente vai colocar o outro ponto da carreira de cima. A gente tá dando pra ver, será? E ponto alto. Agora, ó. Aqui dentro que eu preciso pegar. Eu vou continuar fazendo. Depois eu volto aqui pra mostrar. Deixa eu volto mais uma vez ou mais. E daí, pra gente... Até a gente finalizar a sainha. Quem sabe fazer aquele ponto rococó, fica muito bonitinho. Se fizer, dá pra decorar aqui na frente. Dá pra apanhar um rococó. Ou do lado de cá, ou do de cá. Aí, lugar pra passar fita. A gente vai fazer um acabamento aqui na gola também. A gente vai fazer acabamento na gola. Vamos pregar botão. Vamos fazer a casinha do botão. Tem bastante serviço ainda. Bastante coisa pra gente fazer. Daí, tem a alça. Eu vou fazer. Depois eu volto de novo pra mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau Tchau.